E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje estamos aqui para fazer um time muito bom e barato, tá, rapaziada, que pega over 100 com menos de 211 milhões de coins. Isso mesmo que você escutou. Com apenas 210 milhões de coins, você consegue montar um timaço de Gersen que, mano, é até bem competitivo pro um contra um, beleza, rapaziada? Então, ó, já deixa o seu like nesse vídeo aqui que me ajuda bastante. Se você for novo no canal, sim, tá muito bem-vindo. E bora que esse time tenha a formação 4-3-3 defensivo, né, rapaziada, que é o Contenção, que o pessoal curte bastante. Então, decidi trazer essa formação com um time custo-benefício demais e que é bem interessante e bugado. Então, beleza, rapaziada, bora começar a brincadeira aqui e escolher os players com você. Na realidade, já está escolhido, mas eu vou falar outras opções que também são interessantes, caso você queira. E depois eu vou falar os jogadores que eu escolhi, beleza? Então, vamos lá começar essa brincadeira, tá, rapaziada? Deixa eu limpar tudo aqui. E já logo adianto pra vocês que o Gers básico das cartas são 10 jogadores de Gers 95 e 1, 96. Endondando o Gers para 96. E nas classificações, são 10 jogadores com 3 níveis de classificação e apenas 1 com 4 níveis de classificação. Deixando mais 4 Gers, então 96 mais 4 igual a Gers 100, beleza? Então, vamos começar a pesquisa primeiramente com os jogadores de Gers 95 e bora lá, né? Começando aqui com o nosso goleiro, rapaziada, eu tinha até bastante opção pra estar escolhendo, cara. Mas eu decidi ir num goleiro que fez o Brasil passar raiva e que possivelmente ele aparenta ser interessante, ó. De todos os goleiros aqui, o qual que chama mais atenção é o Oblak, que é um goleiro muito bom. O Mendy, que normalmente vem umas cartas bugadas dele. Esse mano aqui aparenta ser interessante, né? Ele tem ali 1,90 de altura. Então, aparentemente é uma cartinha legal. Esse aqui, nem tanto, né? Mas eu escolhi o goleiro da Croácia, rapaziada, com 1,87 de altura. É um goleiro bem interessante, cara. É claro que a questão de goleiro no UFC Mobile não é tão legal assim. Pela questão aí que, infelizmente, eles não têm um bom desempenho, né, rapaziada? Mas eu escolhi ele como o nosso goleirão, tá? Bem baratinha a cartinha dele e muito interessante, beleza? Então, agora vamos pro nosso lateral direito, tá, rapaziada? Como vocês podem ver, eu não tinha tantas opções assim. As melhores opções, sem dúvidas, eram o João Cancelo. Mas, na minha opinião, por ele ser um jogador de Jair 95, por 20 milhões, estava muito caro, rapaziada. E eu decidi olhar melhor aqui e vi as outras opções, igual esse mano aqui, que é o mais barato. É uma opção bem interessante. Tem bom ritmo, boa condução, boa defesa, físico interessante. Ainda tem um passo legal. Só que aí, rapaziada, eu fui ver e olhei essa carta desse outro maninho aqui, ó. Que simplesmente consegue ser bem superior ao outro, tá? Que ele tem mais passe, tem mais ritmo, tem mais físico. E é uma carta também muito interessante, rapaziada. Gostei aqui da carta dele. É box to box, né? É aquele lateral que tanto ajuda na defesa quanto no ataque. Tem ritmo pra isso. Então, achei uma carta bem interessante. E ele vai ser o nosso lateral direito, beleza? Vindo pela lateral esquerda, rapaziada, fiz a mesma dinâmica que eu fiz ali na lateral direita, né? Os jogadores aqui estavam bem salgados o preço, né? Tipo, o melhor aqui é o Hernandês, sem dúvidas, né? O ritmo dele é absurdo. Vem com 4 de fintas. Claro que a questão de perna ruim ali, 3 ali, talvez pro toque de bola não seja tão interessante. Mas é só você puxar sempre a esquerda ali, show de bola. Uma carta maravilhosa. Só que, infelizmente, eu achei muito salgado o preço da carta dele, tá, rapaziada? Você vai comprar ele aqui na versão de nível roxo. Tá por 47 milhões de coins. Então, decidindo uma opção mais simples que também aparentemente é eficaz. Que é a cartinha desse mano aqui, ó. Onde ele tem 100 de velocidade, que é uma velocidade boa. Tem 88 de condução, 88 de defesa, 82 de físico. E é uma carta que eu achei legal, tá? Até por um time iniciante aí, que é um time de Gersen hoje é iniciante, rapaziada. Querendo ou não, é iniciante, cara. Porque 210 milhões hoje no jogo é difícil de conseguir? Talvez, né? Se você tiver sorte em alguns packs, você até consegue. Mas você monta um time bem inicial, né, rapaziada? Hoje Gersen não é tão aquelas coisas. Então, escolhi essa carta dele, que é um custo-benefício. É uma carta legal. Os laterais normalmente têm um preço mais elevado. E ele vai custar um total de 32 milhões de coins. Só pra você ter noção, velho. É uma carta bem salgada, mas ele é bem legal. Caso você queira colocar o hernandês, é uma boa opção. Você paga ali 15 milhões a mais. Porém, você tem um melhor lateral esquerdo por esse over, beleza? Agora vamos partir para o meio... Não, falei da zaga, né, mano? Vamos continuar aqui na defesa, né? Onde a gente tem que falar dos nossos zagueiros, tá, rapaziada? A gente tinha várias opções, como o Rudiger, uma carta muito boa dele, só que o preço mais elevado. Saliba, que tá ali num preço até interessante, com uma carta muito boa também. Só que eu decidi, rapaziada, começar com a cartinha do Indy Capier. Por que, Gotiak? Ele é aquele zagueiro que tem bom ritmo, boa altura, boa defesa, bom físico e ainda tem uma condução bem legal, rapaziada. Vem ali com média média, poderia ser alta pro ataque, mas é uma cartinha bem maneira, mano. Dá pra utilizar fácil em game aí essa cartinha dele. E o outro jogador que eu decidi foi o Milenkovic, velho. Ele acaba não tendo tanta velocidade assim, só que eu percebi que ele tem bastante defesa e físico, sem contar a altura dele, que também é muito bom, cara. Um zagueirão de 1,95 de altura é simplesmente espetacular, rapaziada. É claro, a gente tem opções aqui igual o Saliba, que acaba sendo mais interessante do que provavelmente os dois que eu mostrei. É um pouco mais salgada ali em questão, mas é uma ótima opção caso você queira colocar um zagueiro ainda mais sustentável. Temos também, se não me engano, tinha a cartinha do Kimi, né? Kimi também é uma cartinha bem legal, caso você queira pagar um pouco a mais. E são duas opções que eu recomendo caso você queira trocar as qual que eu escolhi, beleza, rapaziada? Então assim a gente finaliza a zaga e vamos para o meio campo, tá? Começando com os MC, rapaziada, porque são cartas aqui que tem o seu custo mais tranquilo. Escolhi primeiramente a cartinha do Belyra, mano. Por que, Kotec? Porque eu acho que é meio que obrigação no seu meio campo você ter pelo menos um MC Box to Box, que no caso vai ser a cartinha do Belyra, que ele tanto ajuda no ataque quanto na defesa, rapaziada. E essa carta aqui, querendo ou não, faz muita diferença em game, rapaziada. Você que não consegue notar isso, mesmo ele tendo pouco ritmo, tendo Box to Box, é uma carta que faz diferença sim. E, mano, fica espetacular para jogar em game, beleza? É claro, é um pouco ultrapassado por ser ali do evento Tote, né? Poderia ser uma carta mais avançada, mas como eu falei para vocês, é um time mais inicial, custo-benefício. E a carta do Belyra se encaixou bem demais nesse elenco, beleza? O outro jogador que eu acabei escolhendo aqui, rapaziada, foi a cartinha do Estâncio, tá? Ele também consegue ser uma cartinha legal, acaba não tendo tanto físico e tanta defesa, mas ali tem um passe espetacular, condução nem se fala, tá, rapaziada? Consegue aí, ó, ter várias características especiais. Infelizmente, aquele média-média é um pouco mais preguiçoso, vai ficar mais no meio campo, porém tem 4 de fintas, 4 de perna ruim, tem um pace melhor do que o nosso Belyra, e ele vai ser aquele cara mais centralizado, né? Como ele é média-média, ele não vai nem tanto para o ataque, nem tanto para a defesa. Ele vai ficar mais no centro do campo, ajudando ali nos toques, essas coisas. Tanto que ele tem estatísticas para isso, né? Tendo ali 99 de passe, 97 de condução, ele vai ser só aquele armador de jogadas, beleza, rapaziada? Achei uma carta custo-benefício demais, tá? Bem baratinha mesmo, caso você não queira utilizar ele, você pode ir na cartinha do Barella, que também tem um custo-benefício muito bom, mas eu escolhi a cartinha do Estâncio para ser o nosso segundo MC, beleza? Vindo agora, então, para o volante, rapaziada, que também é box-to-box, vai ser o nosso único jogador de GR 96. E como vocês viram no meu time bugado e barato, como eu montei um tempo atrás, eu tinha escolhido a cartinha do Tio Han, e dessa vez não vai ser diferente. A cartinha do Tio Han é equilibradíssima, é aquele volante que vai ajudar tanto na defesa, tanto no ataque, que vai estar ali para ajudar. Mano, achei uma carta espetacular o nosso queridíssimo Tio Han, e ele foi o nosso jogador escolhido, né? Como vocês podem ver aqui, ó, alta-alta, que é o famoso box-to-box, e é uma cartinha muito top, rapaziada. Sem contar que a altura dele ajuda demais quando é aquelas jogadas aéreas, beleza? Então, ele que finaliza o nosso meio-campo e vem aí com o nosso jogador que faz a diferença no quesito GR, beleza? E agora, para finalizar a brincadeira, vamos para os nossos pontas, tá? Colocar aqui GR 95 de novo, e depois a gente tem os atacantes, né? Vindo aqui pelos pontas, rapaziada, a gente tinha muita carta interessante. Tinha aqui até um Messi, para vocês terem noção, que a gente teve num evento muito passado, né? Esse aqui, se eu não me engano, era Corinda de Inverno, este evento aqui. Tinha Mbappé, tinha Som, porém, eu decidi ir em umas opções que eu achei bem interessantes e atualizadas, né? Começando aqui pela cartinha do Pulisit, que eu achei uma carta que, mesmo tendo perna trocada, rapaziada, tem uma carta interessante demais, tendo 101 de ritmo e 101 de condução, cara. Um ponta-direita que está ali para fazer um toque legal, fazer um drible, correr bastante, deixar sempre para o seu atacante marcar um gol, tá? Que acaba não tendo tanta finalização, mas se deixar para finalizar, ainda pode ter uma finalização muito boa. Então, curti bastante essa cartinha do Pulisit, e ele foi o nosso ponta-direita escolhido, né? E pela ponta-esquerda, escolhi a cartinha do Nani, rapaziada, que ele é aquele cara bem equilibradaço também, tá? 5 de perna ruim, 4 de fintas, tem ali stats no 92, 91, 91, 98 de condução, um bom físico, é uma cartinha equilibradíssima demais, ainda mais com um ponto esquerda. Pelo fato dele ter 5 barra 5 de perna ruim, ajuda demais também na questão de duelo de ataque, um contra um, para as finalizações da cartinha, e eu achei um ótimo jogador para estar colocando nesse time custo-benefício, beleza? Então, assim a gente finaliza os ponta-direita, e agora vamos para o nosso atacante, rapaziada, que esse atacante, cara, é uma cartinha muito boa mesmo, tá? Poderia muito fácil colocar nesse ataque a cartinha do David, ele tem 5 de perna ruim, é uma carta espetacular em stats, porém não tem 4 de fintas, então, acho que o meta do 4 de fintas grita mais alto, né? Que acaba deixando a cartinha do David de fora, e então já vou filtrar aqui, né? Porque o nosso atacante tem que ter 4 de fintas, então a gente filtra aqui e diminui um pouco das opções. Aí a gente tem Cristiano Ronaldo, que é muito salgado, é uma carta também mais velha, então não vale a pena. Cruyff, mano, que é opção maravilhosa, tá? Para quem tem mais dinheiro aí, queira colocar o Cruyff, saiba que você está colocando um jogador espetacular no seu time, mesmo tendo stats um pouco mais antigas, podemos assim dizer, comparado aos jogadores atuais, ele ainda consegue ter um desempenho espetacular em game, até porque estamos falando do Cruyff, né, rapaziada? Temos aqui a cartinha do Di Natale, que também é uma ótima opção para você que quer um atacante interessante, mesmo tendo 4 de perna ruim, ele tem uma boa finalização, que faz o 4 de perna ruim fazer a diferença? Faz. 4 de perna ruim para 5 de perna ruim faz muita diferença, querendo ou não. Mas como ele tem bastante finalização, até que ajuda um pouco a ele não errar tanto, tá, rapaziada? Então é uma ótima cartinha esse Di Natale. Tem o Vini Jr. também, que corre demais, rapaziada. Para quem curte aqueles atacantes que tem um pace mais elevado e gosta de fazer bíbli, Vini Jr. também é espetacular. Só que o meu atacante que eu escolhi foi a cartinha do Raspadori, mano. Por que que eu tinha aqui? Porque ele é uma cartinha que tem 5 de perna ruim, essencial para mim no atacante, 4 de fintas, essencial também, bom ritmo, né? 101 de ritmo não é pouca coisa. Ótima finalização, que 95 de finalização é espetacular. Ótima condução de bola, que também está muito bom. Fisco poderia melhorar um pouco, mas também está interessante, né? Deixando ali até no verdinho. E é uma carta muito boa, na minha opinião, rapaziada. E esse é o nosso jogador, que vai ser o único que vai ter a sua carta na pedrinha vermelha, tá? Rapaziada, deixando ele ainda mais finalizador. Tem dali a pedrinha vermelha, porque, para quem sabe, consegue ter um bônus a mais na carta e ela fica melhor do que já é. Então, beleza, rapaziada. Esse foi o time escolhido e agora vou repassar os preços bem rapidinho para vocês ter uma noção de quanto você vai pagar nas cartinhas, beleza? Começando aqui com o nosso goleirão, você vai comprar a carta dele na pedrinha roxa, que é a de nível 3, por aproximadamente 17 milhões de pônus. Para ajudar vocês, está aparecendo aqui ou aqui ao lado, né, rapaziada, uma tabelinha que eu fiz para poder vocês acompanhar o preço, beleza? Depois, na calculadora, né? Um cálculo que eu fiz para vocês poderem acompanhar o preço. Depois temos aqui o nosso lateral direito, tá, rapaziada? Por mais ou menos ali 25 a 24 milhões de pônus, né? Está aparecendo aí para vocês. O nosso lateral esquerdo por mais ou menos 31 a 33 milhões de pônus. Todos, lembrando a vocês, na pedra roxa, que é a de nível 3. O nosso zagueiro, né? Começando aqui com o Milinkovic por mais ou menos 15 a 17 milhões de pônus. E o Indy Capier finalizando a defesa por mais ou menos 18 a 20 milhões de pônus. Está aparecendo para vocês em algum dos lados aí quanto custa a nossa defesa, que dá um total, acho, se eu não me engano, 108 milhões e meio de pônus, rapaziada, para montar essa defesa aqui, beleza? Agora vamos para o meio campo. Vindo aqui para o meio campo, rapaziada, começamos primeiramente com o Tio Han por aproximadamente 17 a 18 milhões de pônus na pedra vermelha, não, desculpa, na pedra roxa de nível 3. O Bellyhan também na pedra roxa de nível 3 por aproximadamente 16 milhões e 300, que é o preço que o pessoal está comprando, vendendo ali, igual doido. Vocês podem ver que todas as cartas aqui praticamente estão no mesmo preço, tá? Doideira demais. O Estâncio, rapaziada, aproximadamente por 15 a 16 milhões de pônus. E assim a gente finaliza o meio campo, dando o preço total que está aparecendo na tela que, se eu não me engano, é 49 milhões e meio de pônus. Vindo agora para o ataque, para finalizar essa brincadeira, temos o Pulisic, que você compra também na pérola roxa, tá? Por aproximadamente 14 a 15 milhões de pônus. O Nani, que você também compra na pérola roxa, que é a de nível 3, por aproximadamente 15 a 16 milhões de pônus. E finalizando aqui, total, nosso time, o Raspadori, que você compra na pérola vermelha, tá? Como eu tinha falado para vocês, tem que ter uma diferença e vai ser o Raspadori que você compra a 19 a 20 milhões de pônus, rapaziada. E assim você tem um time de Gersen por menos de 211 milhões de pônus. Porque, somando aqui o preço da defesa, do meio campo e do ataque, está aparecendo para vocês o preço total para você montar este elenco de Gersen, tá? Que para bater o Gersen aqui, você compra todas essas cartas, o diferencial do time para pegar a Gersen 96 é o Churran, e você comprando elas com 3 níveis de classificação e o Raspadori com 4 níveis, né? Que o Raspadori é o único que vai trazer diferença nas classificações, você ganha mais 4 Gersen de classificação, dando um total do Gersen, beleza? Então é isso, rapaziada. Montamos aqui um time de Gersen com menos de 211 milhões de pônus. E eu espero que vocês tenham curtido, tá? Se você curtiu, já sabe. Deixe que likezão, que me ajudou bastante. Se for no canal, sim, está muito bem vindo. Se inscreve aí. Valeu e fui!